Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, nasceu em 27 de março de 1891, na cidade de Teixeira, Paraíba do Norte. Desencarnou em 21 de março de 1952, em São Paulo. Na obra Os Grandes Vultos do Espiritismo, Godoy nos conta que a infância de Arthur foi cercada de dificuldades, fortalecendo seu espírito empreendedor, que devoltou-se ao trabalho com bravura, desde a limpeza da enxada até a semeadura. Quando lhe sobrava tempo, aprendia a ler e a escrever. Na juventude, foi tropeiro, lidando com a venda e a troca de mercadorias de cidade em cidade, chegando muitas vezes a Pernambuco. Porém, a atração que o sul do Brasil exercia sobre Lins Vasconcelos era incontestável e assim transferiu-se para Curitiba, no Paraná, onde dedicou grande parte da sua vida, com afinco ao estudo, que no seu entender era a única forma de se vencer na vida. Alistando-se no exército como soldado, em pouco tempo, por merecimento, chega ao posto de sargento. Dedica-se com determinação ao estudo, ingressando na Escola Superior de Agronomia de Curitiba. Foi casado com Dona Ercília, cuja união era muito preciosa em suas realizações. Desde moço, Lins Vasconcelos manteve independência religiosa, embora aceitando desde a infância a ideia de Deus. Espírito atento, indagava constantemente a razão das diferenças da vida, na desproporção das posições e das conquistas. As respostas viriam através da doutrina espírita, quando foi conduzido por Antônio Duarte Veloso ao conhecimento das belezas incomparáveis da fé raciocinada. Em 1915, como secretário-geral da Federação Espírita do Paraná, participou da inauguração do albergue noturno naquela entidade. Em 1916, trabalhou ativamente no segundo congresso espírita paranaense. No cargo de escrevente juramentado em certo tabelionato de Curitiba, inesperadamente, em 1925, Lins foi demitido por protestos contra a doação de terras do governo para fins particulares da religião dominante. Por sua atitude honesta, concordante com a filosofia que expusava, foi perseguido, suportando tudo com a determinação dos que creem na justiça divina. Financeiramente desequilibrado, dedica-se ao comércio, o que lhe permitiu prosperidade material, passando a ser homem milionário, propiciando-lhe demonstrar a firmeza de suas atitudes espíritas e o desprezo à fortuna. Funda, então, a Companhia Pinheiro Indústria e Comércio, cuja prosperidade lhe dá a independência econômica necessária, permitindo-lhe dedicar-se ao espiritismo, dando tudo o que lhe era possível dar. Sua cooperação humanitária, junto aos companheiros espíritas de vários estados, foi multiforme. Quando, na precedência da Federação Espírita, traçou um longo programa de realizações em todos os setores de atividade. Onde quer que houvesse necessidade de auxílio material, o Sr. Lins abria as comportas. Congressos, fetas, confraternizações, enfim, qualquer movimento que acontecesse, Lins de Vasconcelos estava pronto a dar o auxílio peculiário e intelectual. A maior glória de Lins foi não ter sido corrompido pelo ouro. Dizia Lins de Vasconcelos que o dia 5 de outubro de 1949, dia do Pacto Áureo, talvez tenha sido o mais feliz de sua vida, porque representava a união da família espírita brasileira. Por tudo isso, pela sua vida, Arthur Lins de Vasconcelos Lopes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.